e aí oi galera mais um carro que é dessa vez que só não vocês mais de cálula dessa vez que ganha vocês um vídeo que garra sobre a polêmica que tá galera sobre uma coisa bem especial mesmo sobre uma coisa bem interessante para vocês pães de minecraft só que não tem dinheiro para estar comprando um fortnite é o seguinte a mojang disponibilizou aquilo é um forte um forte não o minecraft é de graça entre o minecraft original mesmo de graça é só porque ele tem tempo determinado de você um tempo limitado só que é realmente o fortnite mobile ou eu tô com esse fortnite cut da cabeça o minecraft oficial era original mesmo da play story que é o oficial mesmo pode ficar desenvolvedor é a mojang e tá de graça é o primeiro é o top 1 do top grátis entendeu tipo se ele tá no top ele tá por cima de todos que você imaginar free fire qualquer um mesmo que ele tenha mais da luz que ele por menos tempo que o free fire ele conseguiu mais download depois que ele é o top 1 por isso que tá na frente do forte do free fire do pub de mobile pois mobile light muitas pessoas falaram que era que é top tal só que ele muitas pessoas estão reclamando que está ilimitado limitado negativo assim tem um período limitado só você vai estar desfrutando era do forte do minecraft original original mesmo vocês quiserem que eu testo ele para ver o que que ele tem diferente do desse que a gente tem a peca tipo a separado entendeu não original mesmo se quiserem que eu testo comentei que eu possa fazer uma gameplay e testando ele para vocês é muito top mesmo jogo minecraft de graça um período limitado de crie explore e sobreviva galera olha só que foda mesmo para aproveitar a experiência completa do fortnite incluindo um modo criativo muito muito grande tem um modo muito jogador sabe aquele serviço que só funciona no fortnite no forte do fortnite muito muito na cabeça ela sabe aqueles servidores de minecraft que você só joga se for o minecraft oficial então você pode estar jogando ele logicamente pelo tempo determinado só que é um é um minecraft original não mesmo entendeu então testem e fala o que vocês acharam entendeu elas agora fui ver um vídeo bem rapidão aqui mesmo é que é uma coisa bem interessante mesmo entendeu a mojang nunca fez isso vários vários desenvolvedores de jogos nunca fizeram isso mas alguns já fizeram logicamente mas a mojang nunca fez isso não testem e falem o seu resultado aqui na descrição o que vocês acharam nos comentários o que vocês acharam aí então é nóis fui se inscreve no canal se for no ativo senão para estar vendo não a indicação do vídeo é me segue lá no animo tv que tem live de fortnite mobile lá todo dia é nóis fui e tchau tchau